Estou aqui na queda livre com o Emerson. E aí, Emerson, tudo bem? Estou na benção. O cara é o Emerson. Só nós, eu, Jesus e o Fagundi pulando junto aí. Vai saltar aqui com o Fagundi. Seja bem-vindo, Emerson. Obrigado. Tem mais alguém para saltar contigo ou não? Não, só eu. Ele é covardor aí, ó. Conheça a galera toda para fazer uma foto de vocês aqui, ó. Vamos lá, junta aí, galera. Família toda que são do Pará. Todo mundo do Pará? Só eu e o Paizão, é. Vamos jogar o Paiz lá de cima também? Valeu, gente. Obrigado por ter vindo. Vou dar livre um pouquinho. Vamos lá, Emerson. Vamos lá, Emerson. Vamos lá, emerson. Vamos lá, emerson. Vamos que vamos. Com Jesus, a qualquer lugar. Vamos lá, emerson. Vamos lá. Com Jesus, vamos lá. Vamos lá, emerson. O local está em desafio. Vai ser algo maravilhoso. A diferença é seu gênero. Está fio e banalizado é só. Vamos abrir essa porta barulho. O local está no pé. Estou no pé. Está no pé. Estou no pé. Estou no pé. Estou no pé. Se inscreva no canal. 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 Valeu, obrigado Jesus por esse prazer. Obrigado Garcia, Deus abençoe. Fagundi, pô. Fagundi, perdão. Obrigado. Obrigado Jesus por colocar o Fagundi na minha vida. Agora. Eita Deus. Eita Deus. Radical demais. Ele tá pilotando tudo aqui, ó. E daqui a pouco ele tá indo pra pouso aqui embaixo no alto. Até o próximo salto, começou. Até o próximo. Eita Deus. 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 E aí, Emerson? Como é que foi? Maravilha! Glória a Deus! Obrigado, Jesus, por essa dupla dinâmica abençoada! Obrigado por esse prazer, meu Deus! Mandou muito bem! Qual foi a melhor parte pra você? É a hora que saiu do avião! Gostou, né? Maravilhoso! Valeu? Valeu! Vai de novo! De novo, se Deus quiser! Até o próximo salto! Aê! Até o próximo salto! Bem-vindo à queda livre! Isso aí, Paulinha! É nóis! É, Emerson, na queda livre, com o Fagundes e Paola! Que bênção! Até o próximo, garoto! Valeu! Dá pra tirar aqui? É nóis! É nóis! Dá pra tirar aqui? Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu tá soltando. É maravilhoso! E eu pularia de novo para lá! Não sei como é que eu fui parar aqui, não! Vou nem falar! Eu fiquei com pé atrás de tecido com foto e é muito bom! Muita grenalina pra mim! Tchau! 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 Tchau!